Nada embaixo desse sol é novo Vê primeiro a galinha ou ovo Não é verde ou também não é novo Para se aprender a sempre algo novo Não me arrependo de nada Escola da vida ensinou-me drogas Se eu tivesse ouvido mama Não viria ter largado os poucos Eu deveria ter lido mais, vivido menos Eu deveria ter corrido mais, dormido menos Verde a cabeça na maionese Não tô busy que tu caias nessa Ser artista abandona a caneta E pensas que é monja a música da cash Se não tens o Dante do Bau Nem sequer o flow do caraboz Procuro outra vocação Porque a school ainda é o melhor negócio Eu não quero te cortar a onda Mas também não quero que tu foda Eu só quero te abrir os olhos Pois passei por essa porra toda Não quero ser o tio, o chato da família Que a festa fala de escola Eu só quero ser o brada Que tu nunca encontraste no Dakota Tenho uma lista de doce Tenho uma lista de doce Cenas que eu fazia ontem É só motivo de orgulho Tendo vergonha também Simplesmente minha história As derrotas e vitórias Faz tudo parte do gay 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 Se me mostras os teus amigos Adivinha o teu futuro Puto só que anda no duro Chega longe nesse mundo Só que anda no duro Só que anda no duro Só que anda no duro Chega longe nesse mundo Oh, 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 oh Tenho uma lista de doce Cenas que eu fazia ontem É só motivo de orgulho Tendo vergonha também Simplesmente minha história As derrotas e vitórias Faz tudo parte do gay 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 Faz tudo parte do gay